Vai acontecer milagre, hoje aqui, vai acontecer milagre, hoje aqui A paz do Senhor a todos, bom dia a você que está nos assistindo aí no nosso programa O Milagre Hoje nós temos uma bênção de Deus para você, que você continue aí nos assistindo porque Deus tem uma palavra para você Eu sou o pastor Albani Mesquita da Igreja Evangélica Deus é Espírito na cidade de Itaitinga E hoje está aqui conosco o nosso amado Presbítero Geovane, se apresenta aí Geovane Pai do Senhor a todos, eu me chamo Presbítero Geovane, sou ali da Igreja Deus é Espírito da cidade de Horizonte Buenos Aires 2 é o bairro e nós estamos alegres em poder participar E esse programa creio que é uma bênção de Deus na sua vida A paz do Senhor Jesus a todos, estamos felizes de estar aqui participando e convidando você a participar também desse programa Que o nome do programa já é um milagre, então na sua vida com certeza vai chegar um milagre Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, o milagre está chegando na sua vida, em nome de Jesus Então continua conosco e Deus tem uma palavra do céu para a sua vida nesta manhã no programa O Milagre Paz do Senhor Nós estamos agora entrando no seu lar com o nosso programa, o seu programa O Milagre Levando até você sempre uma mensagem de Deus, uma mensagem que vai causar milagres na sua vida Eu sou o pastor Albani Mesquita da Igreja Evangélica Deus é Espírito, ali no campo de Itaitinga, Ceará Ó, quero fazer primeiramente uma oração para que Deus já possa abençoar o milagre na sua vida Diga amém e vamos orar Senhor Deus e Pai, Deus bendito e Deus Santo, em nome de Jesus Pai Abençoa este programa nesta manhã Abençoa as pessoas que estão, Senhor, assistindo, Senhor Este programa, o milagre, aí na sua casa e que precisa de um milagre na sua vida Que o Senhor venha a ser glorificado no milagre, na vida de cada um, nesta manhã, em nome de Jesus Amém, meu amado? Então, este é o programa O Milagre Como já falei, estaremos todos os sábados com vocês Estamos todos os sábados com vocês Levando sempre uma mensagem de Deus até você Certo? E eu quero fazer um convite especial a você Pedir aqui ao nosso amado irmão Claudinho Que coloque aqui os caracteres aqui Dos nossos endereços das nossas igrejas ali no campo de Itaitinga, Ceará A nossa igreja sede fica ali, ó No bairro Parque Dom Pedro, Avenida C, 765 Bem pertinho de você A nossa segunda igreja fica ali no Jabuti Canto Verde Na rua Travessa Guarani, número 1 Esquina com a rua Santa Helena Vá, nos faça uma visita E a nossa terceira igreja ali no campo de Itaitinga Fica ali no bairro Barrocão Bem pertinho de você Ali na rua Jorge Figueiredo, número 1344 Então, olha, nos faça uma visita e você vai ser bem recebido Porque Deus tem um milagre pra você Amém Divulgue o seu produto no rádio O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado Grandes marcas estão sempre anunciando Anuncie você também Anuncie aqui na Rádio Moriá Ligue agora para DDD 8532697890 WhatsApp 859-9995-6942 Anuncie aqui Porque a propaganda é a alma do negócio Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa O seu programa O milagre E lembrando a você que esse programa tem o apoio total Da igreja evangélica Deus é Espírito Que já temos 43 anos de fundação dessa igreja Uma igreja séria Uma igreja que trabalha em prol do reino de Deus aqui na terra Juntamente com o nosso pastor presidente Francisco de Assis de Oliveira E a nossa pastora, também a esposa do nosso pastor É Dilsa Freitas de Oliveira Então é uma alegria, é um prazer estar com vocês Levando uma mensagem de Deus, uma mensagem do céu para as suas vidas Porque sabemos que os milagres de Deus dependem da nossa fé Os milagres de Deus dependem do nosso credo Da nossa crença, da nossa confiança, da nossa convicção Então Deus ele opera conforme a fé de cada um E nós temos muitos exemplos na palavra de Deus De pessoas, de homens, mulheres, jovens Que alcançaram milagres Alcançaram milagres através de uma grande fé Então meus queridos, eu quero deixar hoje aqui para você Uma mensagem, glória a Deus Que vai falar sobre fé, vai falar sobre oração Vai falar sobre convicção Vai falar sobre confiança E são esses segmentos na vida do ser humano Que faz com que ele alcance vitórias Alcance vitórias de Deus Através da fé, através da confiança Através da oração Sim, através da oração Porque aquele que se aproxima de Deus É preciso ter esta confiança E esta crença de que ele existe De que Deus existe De que ele pode realmente operar em nossas vidas poderosamente Então se estamos hoje aqui neste programa O milagre com vocês É porque nós cremos nesse Deus Nós acreditamos nesse Deus E queremos apresentar esse Deus a você Que está aí na sua casa Você que está com a sua família Você que está em busca de um milagre Você que está em busca de uma porta de trabalho Uma porta de ganho Então você que está necessitando de algo de Deus Então é através da fé E esta fé é que queremos falar com vocês também nesta noite Através da fé é que a gente alcança os benefícios de Deus na nossa vida Então escuta só a mensagem do Senhor para este dia Falando de fé e oração Eu quero ler aqui uma mensagem breve com vocês Que se encontra no livro do profeta Neemias Do servo de Deus Neemias no capítulo 1 Glória a Deus No versículo 4 em diante Dois versículos somente para a gente meditar Escuta bem o que o Senhor fala para nós nesta manhã E sucedeu que Ouvindo eu essas palavras Assentei-me e chorei E lamentei por alguns dias E estive jejuando E estive orando Perante o Deus dos céus Aleluia E disse Ah Senhor Deus dos céus Deus grande e terrível Glória a Deus Que guardas o conserto E a benignidade para com aqueles que te amam Louvado seja o nome do Senhor E guardam os teus mandamentos Então observemos bem aqui meus queridos Essa mensagem A qual Neemias se encontrava angustiado Porque ele teve péssimas notícias Ele recebeu péssimas notícias sobre A sua cidade Sobre o seu estado Sobre como estava A sua cidade Jerusalém Em que os muros haviam sido derrubados E como conhecemos bem a mensagem Ele ficou angustiado Mas observe bem Se tratando de fé Se tratando de falar com Deus No momento em que ele recebeu Estas mensagens Estas notícias Tristes para o seu coração Ele mesmo ele confessa Que ele ficou angustiado E ele teve algumas atitudes De buscar a Deus Ele teve algumas atitudes De ir ao encontro de Deus Em oração E queremos falar um ponto Muito importante aqui para nós Sobre oração Que conhecemos bem Que orar É falar com Deus Mas a nossa oração Deve ter um sentido lógico Nós não podemos simplesmente Soltar palavras Nós não podemos simplesmente Abrir a boca e soltar palavras Como se fossem palavras ao vento Porque falar com Deus Orar a Deus Que é falar com o Senhor É preciso ter fundamentos É preciso ter um fundamento Na nossa oração Eu não posso simplesmente Falar com Deus Ou orar ao Senhor Sem ter algum fundamento Sem ter algum sentido Ou alguma busca Nesta minha oração Então Neemias Aqui ele teve Um momento com Deus específico Glória a Deus Precisamos entender Que para falar com Deus Orar a Deus É preciso crer primeiramente Que Ele existe E que Ele é galardoador Daqueles que o buscam Ou seja Ele recompensa Aquele que o busca com fé Então Neemias Ele derramou a sua alma Perante Deus Mediante o que Ele ouviu Falar sobre Jerusalém Que estava sitiada Que estava destruída Os seus muros Estavam derribados Então Ele se angustiou Ele ficou triste E Ele começou A falar com Deus Então a oração de Neemias Veio do fundo Da alma Ou seja O mais profundo Dos sentimentos Do ser humano É exatamente O momento da oração Da fé Porque conversar É uma coisa Eu posso conversar com Deus Você pode conversar com Deus Nós podemos conversar com Deus Como a gente conversa Como eu estou conversando Com você aí na sua casa Certo? Então eu posso conversar com você Mas conversar com Deus O orar a Deus Tem que ser Na alma Tem que ser Tem que vir lá Do mais profundo Da nossa alma Louvado seja o nome Do Senhor Então Neemias Ele entra em oração Ao Senhor E veja bem O que a palavra diz A palavra diz Claramente Que ele já começa A Senhor Deus Dos céus Deus grande E terrível Então ele já conhecia Que o Deus Dos exércitos O Deus de Israel O Deus de Jerusalém Era um Deus tremendo Um Deus terrível Um Deus soberano Quando ele diz terrível Ele está se referindo A grandeza desse Deus Ele está engrandecendo Este Deus Que não é um Deusinho Minúsculo Feito pela nossa imaginação Ou algo parecido Mas ele engrandece Meu amado irmão Este Deus Em uma dimensão Grandiosa Então ele já começa Ó Senhor Deus dos céus Deus grande E terrível Que guarda O seu conserto Que guarda A sua palavra Que é verdadeiro Então Neemias começa ali Falando com Deus Exaltando o nome Exaltando o nome do Senhor Engrandecendo a sua Santidade A sua soberania Então observe bem Para que nós possamos Aprender Orar Falar com Deus Primeiro ponto É reconhecer Que Deus é grande Que Deus é tremendo Que o Senhor Ele é soberano E que ele guarda A sua palavra Ele guarda As suas promessas Então o Senhor Tem promessas Em nossas vidas Certamente serão Concretizadas Porque o Senhor Guarda As suas promessas E assim Ele realizará Para a glória Do seu nome E veja bem Neemias continua O Senhor O Senhor que guarda O conserto E a benignidade Para com aqueles Que te amam O Senhor Ele guarda A sua benignidade Para aqueles Que amam A esse Deus O Senhor Ele guarda A sua benignidade Para aqueles Que o amam E guardam Também Os seus mandamentos Então Olha só Aqui A oração De Neemias Ele Clamou ao Senhor Do fundo Da alma E mais E mais Hoje estamos Aprendendo aqui Um pouquinho Sobre oração O milagre Vai acontecer Mediante a nossa fé Mediante a nossa oração O nosso clamor A esse Deus Neemias Ele suplicou Ao Senhor Ele fez uma súplica Ele clamou Ao Senhor E mais Olha só Ele Jejuou E ele Chorou Muitas das vezes Irmão Nós nos encontramos Em situações Desse tipo Em situações Difíceis E nós precisamos Entender Que aquilo que nós Podemos fazer Nós temos Que fazer Deus Ele vai agir Na nossa vida Ele vai agir Ele vai operar O milagre Mediante A nossa fé Deus Ele vai agir No impossível No impossível Então Quando eu Você Podemos fazer Alguma coisa Se eu posso Buscar a Deus Eu vou buscar a Deus Se você pode Buscar a Deus Busque a Deus Você pode ir A casa do Senhor Vá a casa do Senhor Se você não pode Ir a casa do Senhor Peça alguém Para te levar A casa do Senhor Clame ao Senhor Fale com o Senhor Então observe bem Aqui os passos Para que a nossa oração E o nosso milagre Chegue até nós Neemias Ele clamou Do fundo da sua alma Primeiro ponto Do mais profundo Da sua alma Neemias Ele suplicou Com jejum E com lágrimas Então ele teve propósito É preciso termos propósitos Para receber de Deus É preciso a gente ter Aquele propósito Aquela convicção Então Neemias Suplicou Com jejum E com lágrimas Ele se apresentou Diante de Deus Dessa maneira Neemias Glória a Deus É Fez a sua parte Na convicção De que o Senhor Faria a sua parte Então é preciso Porque Deus Ele não se agrada Com uma oração Impensada Digamos assim Deus ele não se agrada Com aquela oração Impensada E o que é uma oração Impensada É aquela oração Que eu falei inicialmente Aquela oração Em que a pessoa Não pensa nem no que vai falar Não pensa no que está precisando Não pensa O que vai falar Então é isso Uma oração impensada São palavras Ao vendo Palavras Faladas Mas não Palavras Em oração Então Deus Ele não se agrada Quando a gente Não tem uma Convicção Na nossa oração Outro ponto Neemias Orou Sem cessar Neemias Orou Sem cessar Então nós precisamos Aprender Meus amados A orar Sem cessar Então pastor Quer dizer que eu tenho que passar 24 horas por dia De joelho Não Então pastor Quer dizer que eu tenho que passar 24 horas por dia Onde eu estiver Orando e falando com Deus Também não é isso Mas é orar Sem cessar O Senhor diz para nós Orar sem cessar É exatamente Em um dado momento Em que eu Estou necessitado Em um dado momento Em que eu tenho Um espaço Em um dado momento Em que eu tenho Uma oportunidade Eu já vou orar Eu já vou buscar Ao Senhor Já vou pedir Esse Deus Então Deus ele não se agrada Quando a pessoa Faz uma oração Impensada Uma oração Jogada ao vento Uma oração Ou não digo nem oração Digo apenas Palavras Jogadas Porque a verdadeira oração Vai de encontro Ao trono de Deus A verdadeira oração Vai a um encontro Do trono de Deus Neemias orava Sem cessar Ele orou Em profunda Humildade Olha só Esse ponto aqui Ele orou Em profunda Humildade Isso quer dizer o que Meus irmãos Isso quer dizer Que ele orou Com humildade Ele orou Na certeza E convicção De que o Senhor Se ele quiser Ele faz E ele quer fazer O milagre Em nossas vidas Não é o caso Em que Nós Iremos Colocar Deus Contra a parede E dizer Senhor Ou tu faz Ou tu não é Deus Ou tu faz Ou tu não é Deus Não é assim Mas É exatamente Orar com humildade Senhor Tu és o meu Deus Tu podes Todas as coisas Então se quiseres O Senhor Podes me tornar limpo Se o Senhor quiser O Senhor pode Me curar Se o Senhor quiser O Senhor pode Me abençoar Se o Senhor quiser O Senhor pode fazer E ele pode Todas as coisas Então o resumo Dessa mensagem Para nós Nesta manhã É orar Com humildade E também Reconhecer As nossas falhas Reconhecer Os nossos pecados Diante de Deus Porque somos pecadores Diante da santidade De Deus Então em resumo Oremos ao Senhor Com submissão E temor E o Senhor Vai atender A nossa oração Amém Então esta é a mensagem De hoje Para as nossas vidas E quero aqui Deixar essa mensagem Para você Que você venha meditar Que possamos guardar Essa mensagem Da nossa vida Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Deus te abençoe. Amém. 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 Quero fazer uma oração final e agradecer ao nosso Deus, Senhor Deus e Pai, muito obrigado Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui Senhor orando a Ti, falando contigo Senhor te apresentando as nossas vidas. Eu te apresento as vidas que estão nos assistindo, eu te apresento essa vida Senhor que está precisando de um milagre, eu te apresento essa vida Senhor que precisa Senhor de um milagre Teu, na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu matrimônio. Pai, que o Senhor venha operar poderosamente em nome do Senhor Jesus para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe suas casas em nome de Jesus e fica um milagre na tua casa. Amém. 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 Abertura